Meu Deus, o que é isso? Voltou! Meu Deus, voltou! Não, viado. Ah, não, mano. Vai tomar no cu. Não! Meu Deus! Falei pra usar o elevador. Cara, eu vou ter que correr pra esquerda, né? Que eu acabei de pegar a chave. Caralho, o cara ainda tá esfaqueando a porta. Como é que salvo o jogo numa situação dessa, rapá? Eu vou, hein? Posso ir? Como é que o olho tá coçando? Falei! Para, seu veado! Para onde eu vou agora, fudeu! Ai! Ai! Deixa! Eu não estou dando nada de você! O que é isso? Não! Filho de uma puta! Chupa! E arranca a pele dele, rapaz! O pessoal está preso, né? O que aconteceu aqui? Estou esperando! Cara, arranca o braço dele! Faz alguma coisa! Arranca a cabeça desse filho de uma puta! Acabou? Acabou? Caralho! Caralho! Que final lixo! É só isso! O que é isso? O que é isso? Olha! Pra cima! É só isso! Não. Não, não. Não, não. 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 Olhe para cima. 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 Está muito quieto, hein? Vamos, rapaziada, compartilhe aí, mano. Para nós chegarmos a 4 mil pessoas hoje. Desce. Só que é hype. Fala a boca aí, seu lerdão. Eu estou tendo mais coragem. Do nido, do nido, salame, do nido. O sorvete colorido foi para você. Mas, como eu soltei o museu, vos cumpri esse daqui. MLK, você está fugindo. Qual o sentido de subir, mula do caralho? Meiko, Meiko, cuidado ao olhar para trás. O monstro chupa-coo está atrás de você, pronto para te chupar inteiro. O que é barulho é esse? O que é barulho? Salvando. Salvando o quê? Tem um cara lá. Tem um cara ali, meu Deus. Ajuda aqui. O que é barulho? aqui, eu tenho que entrar naquela escuridão ali, esse filho da puta, desse baleia desgraçado aí, essa porra, desses velhos, malditos, só fica na escuridão do caralho, rapá, vai tomar no cu, dá pra quebrar essa porra aqui não, mano, por que o cara saiu daqui, cara? Ah, aqui é o início do jogo, aproveita a bateria, calma aí, meu braço tá doendo, nossa Vou ter que ir pra direita ou pra esquerda? Você acabou de xingar um padre kkk, seu pecado vai ser maior Vai, 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 corre, 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 padre, achei uma bateria Deu a D? Tá muito alto o microfone? Do nada tu grita, cara, é muito nervoso que dá, cara Obrigado pelo sub, mano, obrigado pelo sub, meu faixa Tu que tá gritando, mas é um nervoso, cara, parece que alguém vai te agarrar todo momento pelas costas Ô, Pardini, vai se fuder, moleque, cala sua boca, tô forçando a sua bunda, seu merda Nunca jogou a porra do jogo, eu fico falando um monte de merda Tchau Tchau Tchau